Mundo a Sorrir é uma clínica dentária localizada na Alta de Lisboa, na freguesia do Lumiar e que promove consultas gratuitas. Tem como objetivo devolver os sorrisos e, sobretudo, a autoestima à população socioeconomicamente mais fragilizada. A funcionar desde o início deste ano, a clínica no Lumiar juntou-se à já existente desde 2018 na freguesia de Santo António, também em Lisboa. Nós recebemos muitas pessoas já com uma perda dentária muito significativa, recebemos pessoas que não têm qualquer hábito de higiene oral instituído na sua família e, portanto, recebemos assim cenários um bocadinho que às vezes achamos que não seria possível de encontrar no nosso país, mas que são mais comuns do que gostaríamos. Portanto, falamos de pessoas que nunca foram ao dentista, pessoas com 50 anos que vêm pela primeira vez ao dentista aqui connosco, pessoas que não escovam os dentes, nunca escovaram, não sabem como é que se faz, inclusivamente pessoas que utilizam uma escova de dentes para o agregado familiar. Queremos que as pessoas mudem os seus hábitos para que possam levar daqui um tratamento para a vida toda e não apenas uma coisa temporária em que nós ajudamos agora e depois as pessoas não sabem o que fazer com aquilo que lhes foi feito. Maria Ofélia, de 49 anos, chegou à clínica com baixa autoestima, não gostava de se olhar ao espelho. Foi através da assistente social em que me encaminhou para poder ter ajuda a nível dentário. Depois do relatório médico que me foi pedido, foi entregue, foi marcada a primeira consulta e a partir daí excelente serviço. É uma ajuda económica espetacular, sem isso eu não conseguiria fazer todos os tratamentos que eu preciso. Para mim é não só a parte económica, mas também a parte pessoal, porque me estava a sentir com uma baixa autoestima, só com um dente, não gosto de me olhar ao espelho assim e então ajudou-me em várias áreas. Estava ansiosa que isto abrisse porque a minha família tem muitos que precisam. Os meus filhos precisam de tratamentos caros e realmente isso seria uma ajuda e com certeza logo que eu encontro alguém que precisa, vou-te passar a palavra, com certeza. André Sousa, coordenador do Lumiar Sorrir, Santa Clara a Sorrir e Santo António a Sorrir, explica que o projeto começou no Norte, no Porto e em Braga e expandiu-se para Lisboa em 2018, havendo também clínicas em Cascais. A necessidade e a procura cada vez foi maior e a verdade é que respostas neste sentido da medicina dentária são muito escassas. As pessoas têm que ir às suas juntas de freguesia, nomeadamente ou Santa Clara ou Lumiar e pedir um apoio social e pedir encaminhamento para os nossos serviços. Nós somos uma equipa de sete profissionais a tempo inteiro e depois também temos uma gênese muito grande na organização da Mundo a Sorrir que são de voluntários. Nestas duas freguesias pretendemos até o final de 2025 de fazer-o sensivelmente perto das 4 mil consultas com 1.600 rastreios comunitários. O projeto Mundo a Sorrir é uma organização não governamental para o desenvolvimento, fundada em julho de 2005, desenvolvendo a sua atividade em Portugal e em alguns países de língua oficial portuguesa.